Minha vida está confiada em Deus Minha vida está confiada em Cristo Minha vida está confiada em Ele No temeré, Senhor En as provas de lucha Porque has prometido, Senhor Você sempre está confiada em Cristo Glória a Deus Minha vida está confiada em Cristo Minha vida está confiada em Deus Minha vida está confiada em Cristo Minha vida está confiada em Ele Minha vida está confiada em Cristo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.